Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nem você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Lembrando a vocês, o código AMIGO ativa aí. Além de ser ilimitado, tem brindes também. Você pode fazer, usar quantas vezes quiser, depositar quantas vezes quiser, ganhar quantos brindes você quiser, né? Cada vez que depositar um brinde. E além disso, você ganha 35% de bônus e colocando o CSGO.net no link, você ganha mais 15% de bônus. Ou seja, você ganha brinde limitado. Praticamente, né? Tipo assim, toda vez que você usar, você vai ganhar um brinde. Toda semana, você manda um brinde. E se você depositar 10 vezes, você vai ganhar 10 brindes aí, beleza? E você ainda ganha bônus ilimitado, cara. Muito top. Bora lá, então, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net pra fazer loucuras aqui. E hoje eu vou tentar ganhar uma FireCept com 10 dólares, gastando 3% de chance, cara. Mano, eu podia deixar até um pouquinho mais aqui, deixar 5, só que seria 17 dólares. Seria mais... Cara, eu acho que eu vou tentar com 5. Não, eu vou tentar com 3, 10 dólares, velho. 10 dólares que vai ter mais chances, velho. Mano, a gente vai tentar ganhar uma FireCept com 10 dólares. Eu sou louco, não faço isso. Bora lá. Lembra de utilizar o código amigo aí se for depositar. Passou no começo do vídeo bem-god aí. E, mano, espero ganhar com um pouco as tentativas que a gente já sai naquele lucruzão. Não vou gastar todo o meu saldo, já avisando vocês que eu não vou ripar aqui. Eu vou até ali uns 200 dólares, 150. Se tiver dando ruim, eu paro. Não seja besta, não tente arriscar tudo. E bora lá, mano. Eu quero sair com o SafariCept hoje aqui com esses 3%. É difícil, é quase impossível, mas... Tá ligado. Vamos ver. Tô confiante, tô confiante. Opa, 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 opa. Nossa. Nossa, velho. Podia ter feiado, velho. Bora lá, mano. Bora lá, mano. Para, 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 para. Meu Deus do céu. Mano do céu, eu tô muito cagado hoje. Mano do céu. Ganhamos um SafariCept com 3% de chance. Mano, foi 3% de chance de ganhar um SafariCept, cara. Mano, foi muito rápido. Foi na quarta tentativa, cara. Foi na quarta ou quinta tentativa. Foi na quarta ou quinta tentativa. Tivemos um SafariCept com 10 dólares. Cara do céu. Mano do céu. Não dá. Mano, pode acabar esse vídeo por aqui. Um minuto de vídeo. Um minuto de vídeo. Mano do céu. Na moral. Na moral mesmo, guys. Insano. Insano. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu ganhei... Mano, eu vou tentar... Tem mais uma aqui. Eu vou tentar ganhar com 1%. Eu vou gastar ali até 350, porque a gente já tá no profitão. 1%. Se a gente ganhar uma com 1%, tá... Mano, desistir da vida. Nossa, velho. Eu achei que ia parar. Vamos gastar mais um pouquinho aqui. Já tamo no profitão mesmo. Serpent. Vai ficar mais fácil. 1%. Nossa, velho. A gente teria ganhado o outro se fosse 3%. A gente teria ganhado o outro se fosse 3%. Vamos ver. Bora lá, bora lá, bora lá, guys. Eu tô quieto, porque eu tô até... Nem acreditando o que tá acontecendo, cara. Eu tô muito cagado hoje, velho. Vamos ver aqui. Opa, 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 opa. Ah, tá com uma velocidade boa. Freio. 350 é o paro, hein, guys. 350 é o paro, porque senão eu vou começar a perder profit. A gente já teve um... A gente já mitou demais nesse vídeo, cara. Na moral mesmo. Ainda confirma. A gente vai pegar mais uma, cara. Vamos sair com 600 dólares de lucro daqui, velho. Meu Deus. Nossa, passou. Não freio. Cara, 1%, cara, é tipo... Mano, é muito pouca chance, velho. E é 4 dólares, porque essa skin é cara pra caramba, velho. Opa, 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 opa. Meu, não acredito. Eu 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 não acredito. Manos. 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 Nós ganhamos... Cara. 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 Uma Firecept com 1%. 1%. E uma Firecept com 3%. 5%? 3%. um por cento e três por cento cara cara mano eu tô sem palavras velho lembre de utilizar o código amigo aí cara mano do céu eu tô sem palavras eu tô sem palavras mas você tá ligado que a gente podia ter pegado tentado com o último assim muito por cento e ter perdido tudo a gente deu sorte de ganhar com mano pouquíssimo saldo gastando pouquíssimo saldo cara muito goste quem gostou do vídeo deixa o like se inscreva comente aí se algum vídeo que você quer que eu deixe alguma skin com a porcentagem baixa ou uma caixa que eu abro é isso valeu falou